Olá, e aí? Mais um dia, hoje é o dia 4, isso mesmo, se tiver tudo dando certo aí, você tá no quarto dia, né? Então hoje é a mesma coisa, separou seu horário, horário pra você mesma, né? Não é o horário que sobrou, é o horário que você separou, que você fez isso de forma intencional e especial também, né? Então separou seu horário, vai fazer a sua meditação, silenciar a sua mente, ficar tranquila, e mesmo que você não silencie, você vai ouvir, ouvir seus pensamentos, ouvir seu coração, seu sentimento, enfim. É o momento você e você mesma, né? Então, como foi escrever a carta pra sua criação ontem? O que você diria sobre essa experiência? Como foi essa experiência pra você? Que tipo de emoção, que tipo de sensação, de sentimento veio quando você escreveu essa carta? Coloca aí também no seu caderno. E outra coisa, hoje eu quero que você responda uma pergunta. Como você era quando criança, né? Mas eu quero que você coloque no seu caderno assim. Como eu era quando era criança? E aí você coloca. Como que era? Você lembra? Vai lembrando aí, né? Quando você estiver escrevendo, se era assim mais chorona, mais triste, mais alegre, mais comunicativa, mais brincalhona, mais fechada, mais... Enfim, como que você era, né? Porque como eu disse ontem, ela tem a ver com a sua essência, né? Então, por exemplo, tem pessoas que são naturalmente mais triste. Ué, mas tristeza é uma coisa ruim. Depende. Depende de como você lida, né? Então, as coisas que existem, tem coisas ruins e tem coisas boas, certo? Na verdade, é como eu utilizo desse sentimento ou como eu utilizo de qualquer outra coisa a meu favor. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa naturalmente mais triste, mais na minha, não triste, mas eu sou mais na minha, mais fechada e tal. Isso é o seu natural, entende? Então, eu não falo nem que é normal, que não existe ninguém anormal, não existe isso. Existe o seu natural, existe o meu natural, existe o natural daquela pessoa e da outra pessoa, né? Como eu disse, cada um está aqui para cumprir um propósito. Nós temos o nosso propósito pessoal, então, o nosso projeto de vida, o que nós viemos aprender aqui e evoluir, né? Porque tudo que nós aprendemos, tudo que nós passamos aqui são experiências. Então, não existe certo ou errado, ou bom ou ruim, não. São experiências que fazem com que eu aprenda algo, com que eu evolua como ser humano, né? Então, o outro objetivo da gente estar aqui na Terra é para evoluir, né? Para evoluir como ser humano. Então, como é isso, né? Como você era quando era criança e como você é hoje? Essa criança que muitas vezes você rejeitou, muitas vezes você não acolheu, você calou a boca dela, essa criança que você não concordava com a maneira como ela agia, né? Então, por exemplo, se ela era mais fechada, aí hoje você é fechada, daí você fala, nossa, eu não queria ser assim, eu queria ser de outro jeito, né? Sendo que isso é o seu natural, né? Então, não é uma questão de falar que a gente não está melhorando, né? Ou que a gente não possa melhorar. Acabei de falar, a gente está aqui para evoluir, né? E a gente está melhorando a cada dia mais. A questão é, existem coisas que são naturais nossas mesmo. Então, faz parte de quem você é. Não que você não possa melhorar, que você possa potencializar isso, né? Não é isso. Mas existem coisas que fazem parte de quem você é que você rejeita. E rejeição é uma coisa que realmente a gente precisa transformar, né? Então, qual que é o oposto da rejeição? Aceitação. Então, quando a gente rejeita uma parte nossa, quando a gente rejeita a nossa criança, então, se você rejeita um lado seu, se você rejeita a forma que você é, seu corpo fisicamente, se você rejeita a sua personalidade, ou o fato de você falar muito ou falar pouco, ou o fato de você ser muito extrovertida ou pouco extrovertida, enfim, coisas em você que você rejeita, faz com que você inconscientemente também rejeite aquilo que você gostaria. Então, por exemplo, você não gostaria de ser uma pessoa que, sei lá, fala muito e conversa muito e se perde muito, por exemplo. Aí, você rejeita essa parte, você não usa isso ao seu favor, você não aprende a lidar com isso, você simplesmente rejeita isso em você. Aí, como é uma vibração, é um sentimento, rejeição é uma vibração, emite uma vibração, emite uma frequência, assim como qualquer outro sentimento. E quando isso ocorre, aí não vai discernir, por exemplo, aí eu vou rejeitar só essa partinha, não. Se você vibra a rejeição, você rejeita tudo. Inconscientemente, você está rejeitando você mesma, deve ser uma parte sua, é você, mesmo que eu sou uma parte, mas é você. Rejeita outras pessoas, não aceitam elas como elas são, rejeita a prosperidade, rejeita, enfim, tudo e até mesmo aquilo que você queria trair, mas você acaba rejeitando inconscientemente, tá? A gente acaba fazendo, se colocando em situações, falando ou fazendo coisas para afastar pessoas ou para afastar aquilo que a gente gostaria, por mais que a gente gostaria que aquilo acontecesse na nossa vida, que a gente tivesse na nossa vida, se eu vibro rejeição, eu vou rejeitar aquilo. Então, se esse é o seu caso, é o momento de você olhar para isso agora, né? O que você precisa aceitar em você? Então, olhando para essa criança, você vai conseguir definir, assim, essa questão da essência, de como você é no seu natural, e a partir daí você potencializar, você melhorar o que precisa ser melhorado, ressignificar o que precisa ser ressignificado, transformar o que precisa ser transformado, entende? Então, não existe rejeitar ou excluir, não existe eu não, ah, eu não aceito, ah, eu odeio ser assim, tá? Mas você é assim, entende? Então, é preciso mudar esse olhar, sim, é preciso você começar a se aceitar do jeito que você é, para a partir daí, começar a fazer as mudanças e transformações que você deseja, que você almeza, que você quer ter, né? Inclusive, você até adquiriu essa mentoria aqui para isso, então, existe algo aí no seu coração que você quer alcançar, que você quer conquistar, então, o primeiro passo é aceitação, aceitação não significa que, ah, eu sou assim mesmo, eu não consigo mudar, e vai ser assim para sempre, não é isso, aceitação é, tá, eu sou assim mesmo, mas como eu vou usar isso da melhor maneira possível? Como eu vou usar essa minha personalidade sempre a favor do bem, sempre ao meu favor, né? Então, quando eu uso a meu favor, quando eu uso a favor do bem, o bem é para mim primeiro, claro, e para todas as pessoas, até mesmo aquelas que eu nem conheço, mas que se conectam a mim de alguma forma, entende? Mas eu vou falar disso mais para frente, estar de maneira mais profunda. Então, de qualquer forma, repetindo, tudo que está no externo é um reflexo que está no interno. Então, se eu não estou fazendo bem para mim mesma, e por mais que eu esteja achando que eu estou fazendo bem para outra pessoa, não necessariamente eu esteja realmente fazendo bem, tá? Então, esse olhar para essa criança vai te trazer muito essa memória e essa sensação, vai abrir isso no seu coração de você realmente entender melhor alguns comportamentos, algumas... a sua forma de agir, muitas vezes, né? Então, você anotando isso vai ficar mais fácil, porque conforme você vai anotando, você vai lembrando de várias coisas. E por mais que você rejeite, por mais que você não goste disso em você, ou não gostava disso quando você era criança, coloque isso aí, tá? Porque tudo, tudo pode ser usado para o bem, para o belo e para o justo. Absolutamente tudo, tá? Só basta saber, né? Porque tudo tem as polaridades. Tem a polaridade negativa e a polaridade positiva. Então, por mais que você tenha uma personalidade, ou seja de uma forma e ache que isso é negativo porque você está usando de maneira negativa, tem como você inverter essa polaridade e começar a usar de forma positiva, tá? Para você melhorar, para você evoluir, enfim, conseguir os seus objetivos, né? Aquilo que existe aí no seu coração, tá bom? Então, coloque aí como eu era quando criança e comece a descrever tudo e observe, perceba a sua sensação, né? Que tipo de sentimento que isso gera em você. Vai se percebendo ao longo do dia, né? Esse momento você está separando para você para fazer essa atividade especificamente, né? Para se ouvir, para parar, para respirar. Mas no decorrer do dia também, vá percebendo, esteja no presente, tá? Estar no presente é estar no aqui e agora. Se eu estou falando com você aqui, eu estou com a minha mente aqui. Eu não estou com a minha mente lá na cozinha, eu não estou com a minha mente lá numa conta que eu tenho que pagar ou em outra pessoa que eu vou encontrar depois, não. Estou no aqui e agora, aproveitando e me percebendo, né? O que é essa conversa? Está me proporcionando aqui, se está me fazendo bem ou não. Então, é você se perceber ao longo do dia, tá? Estar no presente, no aqui e agora, porque a vida acontece aqui e agora, né? Você vai dormir e vai acordar hoje. Você dormiu ontem e acordou hoje, né? Então, tudo acontece no hoje, aqui e agora. Então, é aqui e agora que é a nossa oportunidade, a nossa chance de fazer qualquer mudança, de ter essa percepção, essa mudança de mentalidade, de ter percepções novas e diferentes para que a gente consiga atrair outro tipo de vibração, né? Outro tipo de sentimentos bons, pessoas boas, pessoas que agregam na nossa vida, assim como a gente agrega na vida das outras pessoas, entende? Então, esse movimento de percepção, de estar aqui e agora, é que vai nos proporcionar mudanças e, enfim, transformação de forma em geral, tá? Então, responde essa pergunta aí, vai se percebendo no decorrer e sempre que precisar, anota aí no seu caderno, né? Tudo que for referente a você, você percebeu uma coisa nova que você não tinha percebido antes sobre você, coloca aí no seu caderno, vai ser muito útil, tá bom? Te vejo amanhã! Tchau!